E o prefeito de Cuiabá entregou na manhã desta quinta-feira a revitalização do viaduto da UFMT e participou também da entrega do sistema de drenagem da Avenida Fernando Correia. E como não poderia ser diferente, o prefeito foi questionado sobre a CPI do Paletó. Apesar do delator confirmar a propina, ele afirma que a verdade está vindo à tona. Antes, embaixo do viaduto era puro concreto armado, com áreas de obra abandonada. Agora o cenário é outro. Com revitalização do viaduto, o jornalista Clóvis Roberto de Queiroz, popularmente conhecido como viaduto da UFMT, a ação faz parte do programa Cidade Viva. Ao mesmo tempo que traz mais beleza arquitetônica, Cuiabá garante a valorização da cultura regional. Executada em parceria com artistas plásticos, ressalta a rica história cuiabana, tornando a cidade um pedacinho de museu a céu aberto. Ao todo, 11 artistas foram responsáveis por retratar nas 23 colunas do elevado personagens históricos da capital matogrossense. Além de objetos tradicionais e toda fauna e flora. Transformando cinza do concreto armado, como vocês estão vendo, nesse espaço de beleza, de pura arte, pura cultura, valorizando nossos artistas locais, que são talentosíssimos, e transformando esse lugar que era um breu, um lugar totalmente mal frequentado, totalmente largado no centro da cidade, num lugar aprazível, que embeleza a cidade, que valoriza o espaço público e valoriza as obras públicas. Outros viadutos já estão no cronograma de revitalização, seguindo o mesmo estilo. O viaduto ali em frente à Assembleia de Deus, em frente à Secretaria de Fazenda, na Avenida do CPA. Depois vamos para o viaduto do acesso para o Parque Cuiabá, para a Avenida de Levergé. Depois vamos para o viaduto da entrada da cidade, no Tijucal, viaduto Walter Rabelo. Depois vamos para o viaduto do CPA e da rodoviária, depois do viaduto da Fernando Corrêa, depois as trincheiras da Juro Mirim, a trincheira do Santa Rosa, quando fica pronta, e a trincheira do Santo Isabel. Outra obra também foi entregue, com direito ao descerramento da placa e do tótem. Com as presenças do prefeito da capital, o secretário de cidades, o Wilson Santos, e do governador Pedro Taques. Trata-se da entrega do sistema de drenagem da Avenida Fernando Corrêa da Costa. No entorno do viaduto, a obra foi executada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Cidades. Existiria agora a garantia da qualidade necessária no funcionamento do sistema de escoamento pluvial, sem enchentes ou alagamentos. Aqui agora é a galeria ao ar livre Nilson Pimenta, 48 painéis e o problema do alagamento resolvido. Houve uma economia de 45% e 50% do tempo. Era uma obra prevista para 5 milhões e 855 mil reais, e essa obra então custou 3 milhões e 200, gastamos 90 dias de uma previsão de 180. Durante a inauguração do programa Cidade Viva, que revitalizou os viadutos da capital, o prefeito Emanuel Pinheiro, a princípio, não quis comentar muito em relação à CPI do Paletó. Já foram duas oitivas. A primeira, com o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silvão Barbosa. Silvio Correia disse que o dinheiro, nas imagens que aparecem no prefeito enchendo o bolso do Paletó, significaria pagamento de propina, e não de uma dívida contraída através do irmão do prefeito Marco Polo. O dinheiro que eu passei para o deputado Emanuel Pinheiro, naquela relação, não era o que eles tiverem propina. E o que o prefeito ponderou? A verdade está aparecendo, vocês estão vendo, estão vendo, e a verdade é exatamente essa. Houve a relação comercial, há uma dívida, certo, com o meu irmão, há uma execução, o meu irmão está executando, e ele confessou tudo isso. O que o senhor foi receber o dinheiro pelo seu irmão? Oi? O que o senhor foi receber o dinheiro? Bom, o que você não faz pelo seu irmão, né? O que você não faz pelo seu irmão? Algumas perguntas o prefeito não quis discorrer a respeito, por exemplo, interrogado, porque ele não declarou anteriormente, desde o início da divulgação das imagens, após a delação premiada de Silvio Correia, qual era a destinação e a origem daquele dinheiro. Somente agora, com a CPI do Paletó, é que os advogados do prefeito manifestaram qual seria a finalidade do dinheiro no bolso do Paletó. Mas no momento oportuno, como eu disse, na justiça, onde lá nós vamos comprovar um assunto sério, que me atacaram, me atingiram de toda forma, começa a aparecer a verdade. Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje, eu não vou falar, isso aí é uma questão que estamos avaliando com os meus advogados. O que eu só posso dizer sobre isso, a versão dos delatores, eles não podem mudar, que se mudarem, a delação cai e eles podem ser presos novamente. Então, eu não vou mudar a versão e vocês sabem disso, eu sei que vocês sabem disso, certo? Agora, a verdade que vocês não sabiam está aparecendo. Havia uma dívida com o meu irmão, essa dívida estava sendo paga, certo? Depois ele deixou de pagar, meu irmão está executando, ele na justiça, e começa a aparecer a verdade que está se consolidando. E ela vai se consolidar e a verdade vai estar estabelecida, comprovando que Emmanuel Piedra não tem nada de ver com todo esse mar de lama, que tentaram envolvê-lo em uma narrativa totalmente descontextualizada. E aí